É quando lhe vado grano, é quando lhe vado grano Herói até a ribesca, é toscurra e tempesta Curi, canto de verano, canto de verano É chave na jaquitota, é chave na jaquitota É chave na jaquitota, é chave na jaquitota É chave na jaquitota, é chave na jaquitota É chave na jaquitota É chave na jaquitota, 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 é chave na jaquitota Música 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 Música